Ok, pessoal, Thiago falando e hoje o tema é estruturas de dados em C, mais especificamente struct e typedef. Bom, C opera com a sua memória a partir de tipos. Os tipos de uma variável, eles vão determinar o que é que essa variável ocupa na memória e qual vai ser o comportamento dessa variável quando você fizer operações sobre ela. Por exemplo, nós podemos ter os tipos clássicos como int, float e char. Quando nós definimos que uma variável A é do tipo int, isso quer dizer que ela vai ocupar 4 bytes e esses 4 bytes tomam muito cuidado. Isso é em algumas arquiteturas de computação, ok? Dependendo da máquina que você tiver, int ocupa um número diferente de bytes. Bom, int ocupa lá seus 4 bytes e vai ter um certo comportamento. Float também ocupa 4 bytes, mas veja, float tem todo aquele procedimento da mantissa, certo? Que tem a mantissa, o expoente, então quando você faz uma multiplicação, ele faz todo um algoritmo definido ali pelo I3E, que é um algoritmo que vai definir como que o float vai se comportar dentro desse procedimento de soma, de multiplicação que você fizer. E quando a gente tiver um char, um char é sempre um byte, ok? Independente da arquitetura, embora a gente não use muito char como sinônimo de byte, porque semanticamente eles são diferentes, já vou dizer um pouco mais disso daqui a pouco. Char a gente costuma usar para guardar caracteres. Bom, uma vez que você tem as letras, né? A, B, C, D, F, Z até o Z, é só você associar cada letra a um número, um número de um byte, ok? E aí você tem a tabela ASCII que faz a conversão entre os tipos, entre os caracteres mesmo e os números, tá certo? Bom, beleza. Então vamos ver isso operando um pouco mais na prática, fazendo um pequeno código aqui, vimtamanhos.c. Sempre que a gente tiver operando aqui em C, a gente vai usar essa biblioteca stdio.h. Se você não faz a menor ideia do que é isso, é bom você dar uma voltada e dar uma estudada nisso, ok? Deve ter outros vídeos, inclusive aqui no meu canal mesmo deve ter algum vídeo explicando mais sobre isso. Hoje a gente vai fazer também um include em uma biblioteca chamada limits.h, que vai ter uma função chamada sizeof. E a gente vai escrever aqui quantos bytes corretos ocupam inteiro, ok? Que vai ser assim, int a, a igual a 5. Isso você sempre pode fazer, certo? Bom, a biblioteca sizeof vai receber ali um tipo como entrada, ok? E aí então você vai ter coisas como, por exemplo, opa, perdão, int a, a igual a sizeof int. O que isso quer dizer? O sizeof vai retornar um inteiro, que é o número de bytes que está dentro de um inteiro. Eu podia dizer que é o sizeof char ou que é o sizeof float, ok? E para facilitar a nossa sintaxe, eu nem vou botar uma outra variável aqui. Eu vou partir para o printf direto. dizer o seguinte, printf, um int ocupa tantos bytes. Dou uma quebra de linha, opa, e uso o sizeof do int. E eu queria, na verdade, fazer isso para o int, para o float e para o char, só para a gente ver rapidinho como está operando. Então, um char ocupa tantos bytes, um float. Ocupa tantos bytes. Char, float. E é claro, o meu int também tem que retornar alguma coisa, certo? Ele vai retornar zero. Só tamanhos, tamanhos ponto C. Vamos lá. Repara esse erro que aconteceu aqui. Quando a gente diz o formato %d, ele quer dizer um int que vai para decimal, certo? Ele está esperando um argumento int. Mas repara, o que o sizeof retorna é o long unsigned int. Eu vou falar disso por quê? Ele é unsigned porque não faz o menor sentido um tamanho negativo. Ele é long porque, tecnicamente, ele poderia ser um tamanho muito grande. Então, vamos lá modificar o nosso código. Para transformar esse número grandão aí, de um tipo long unsigned, em int. Isso aqui que eu fiz é um typecasting, certo? Ele quer dizer, compilador, eu sei que eu estou convertendo o meu tipo. Faça o melhor que você puder para converter o meu tipo, ok? Então, vamos lá. E aqui nós temos o int ocupa 4 bytes, char ocupa 1 byte, float ocupa 4 bytes. Perfeito? Assim como a gente tinha dito ali adiante. Está certo. Mas, além do tamanho, a gente tem essa diferença de comportamento entre os tipos. Quer dizer, o que significa cada byte em um int é diferente do que significa cada byte em um float. Ou seja, se você literalmente copiar um int para um float, byte a byte, você vai acabar tendo algum tipo de erro. Ok? Então, vamos testar isso daí. Vim.tipus.c Então, vamos lá. Include stdio.h Int main. O que eu quis dizer com copiar as coisas byte a byte? Se eu tenho essa situação, int a e int b, e eu digo que a é igual a b, eu posso copiar o int a para o int b, desculpa, o b para o a, byte a byte. Porque o byte de um na posição tal significa o mesmo que o byte de outro. Certo? Se eu tiver essa situação aqui, float f, e fizer alguma coisa como f recebe a, eu vou precisar de primeiro converter o a para um formato float, e depois copiar byte a byte. Eu vou ter que fazer essa conversão. Mas eu vou, então, mostrar rapidamente. Float f e float g. Eu vou fazer dois procedimentos de cópia. Ok? Um vai ser... Bom, para um deles eu vou copiar a igual a 5, f recebe a, print f, f recebeu isso aqui, f, ok? Esse porcento f é para ele converter esse número e mostrar como float. Ele provavelmente vai escrever ali, f recebeu 5. Agora eu vou fazer uma traquinagem um pouquinho, ok? Olha só, eu vou dizer que eu tenho um ponteiro para achar. Ponteiro para achar significa que ele é um ponteiro para um byte específico, ok? E eu vou ter um... Bom, então, esse aqui vai ser um ponteiro para um char, e o d vai ser um ponteiro para outro char. Olha só, para eu fazer a minha cópia byte a byte, eu vou executar o seguinte procedimento. Eu tenho uma biblioteca que já faz isso para a gente, que se chama mainCopy. Eu não quero usar para a gente abrir isso aqui de verdade como sequência de bytes, ok? Então, vamos. Eu posso dizer o seguinte, meu C vai receber o meu endereço do A. Só que ele vai ter que achar que é um ponteiro para char e não que é um ponteiro para int. Veja, o endereço do A é um ponteiro para o int, ok? Depois, eu vou dizer que o meu D vai ser um... Eu vou dizer para ele, eu sei que não é um ponteiro de char, mas eu vou encarar como se fosse, e vai ser o endereço do G, desculpa, do F. Aí, agora, eu vou atuar... Lembra que em C, vetores e ponteiros são a mesma coisa, ok? Então, eu vou dizer assim, for int igual a zero, i menor que 4, e mais mais. O que vai acontecer? O meu C na posição I, desculpa, o meu D na posição I vai receber o meu C na posição I. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou colocando byte a byte, certo? Um em cima do outro, e estou copiando os bytes de um int para um float. E agora, vamos lá ver como é que isso funciona de novo. Aqui. Eu já vou compilar isso aqui para a gente acreditar no que está acontecendo. Olha só, ele nem me dá o warning. E repara que agora ele recebeu 0, 0, 0, 0, 0. Porque o significado de cada byte é diferente, ok? Vamos tentar colocar um outro valor aqui nesse A para a gente tentar forçar alguma coisa mais interessante. Vamos ver. 0x Ok, vou forçar um valor aí nele e vamos ver o que vai acontecer. Agora, exatamente. Então, repara que como eu tinha um valor muito pequeno, na verdade, eu tinha um valor zero em tudo, mas alguma coisa no expoente, o float, bom, eu só tinha valor de diferença de zero no expoente, então eu tinha 0 elevado a qualquer coisa que dá sempre zero, certo? Agora não, agora eu botei um float que byte a byte corresponde àquele inteiro E agora eu tenho aqui em cima um float que corresponde em termos de valor àquele inteiro inicial Tá certo, e isso é uma grande revisão de tipos de dados Bem, só que nem sempre os tipos que existem em C contemplam a minha necessidade Ok, então vamos lá Tipos novos Se eu quero define stdio.h Então estou aqui, perfeito Vamos supor que eu queira representar os RAs de alunos da Unicamp Bom, um RA poderia ser um inteiro Aí eu poderia dizer assim, esse aqui vai ser um int RA E se eu fosse realmente pedante, eu ia falar Isso é um unsigned int RA porque ninguém tem RA negativo Ok Isso quer dizer que eu declarei uma variável chamada RA Então vamos lá, é uma variável chamada RA que é do tipo unsigned int Perfeito Então eu vou chamar de RA do Thiago RA de outra pessoa Beleza, aí eu vou ter o RA do Thiago e o RA de outra pessoa Os dois são do tipo unsigned int Tem um problema com isso Que é que quando você fizer uma função que processa o RA por algum motivo Ela vai simplesmente aceitar qualquer tipo de inteiro E vamos supor que a gente saiba que o RA tem um certo comportamento específico Por exemplo, o fato dele ser unsigned, por exemplo Embora tecnicamente ele possa casar Quer dizer, assim como a gente pode botar as letras do alfabeto em sequência E chamar de números A gente não opera com elas como números Porque a gente não pensa nelas como números Mesma coisa com RAs Eles são inteiros, mas não é que eu vou fazer operações de inteiros com os meus RAs Então Vamos supor Que a gente quer definir então um tipo Para lidar com os nossos RAs Então eu uso o type def Ok Type def vai me definir um tipo novo Certo E quando a gente faz um type def A gente diz Esse é o meu tipo antigo E esse é o meu tipo novo E agora Repara que eu vou ter um tipo chamado RA Que eu posso chegar aqui e dizer que é um RA RA do Tiago Ou um RA de outra pessoa E agora a gente tem um tipo novo chamado RA Vamos lá de novo Opa Aqui na define aqui é include Ainda bem que eu não compilei isso ainda Limits.h E eu posso dizer até Printf Número de bytes de um RA Size of RA E vamos lá E vamos lá Pcc O Tipos novos Tipos novos E o que ele diz agora Mesma coisa de antes Claro Porque eu não botei um type casting aqui no meu size of Tipos novos E repara Óbvio que como eu defini meu número de bytes Como Desculpa Meu RA como um int Ele vai ter 4 bytes Assim como o int tinha 4 bytes Ok Beleza Problema número 2 Vai que eu quero agora um tipo para representar um círculo Um círculo Tradicionalmente Na Geometria euclidiana Ele vai ter Um centro E um raio Ok Então se eu tiver um centro e um raio Eu consigo definir meu círculo Meu centro Na verdade são duas posições Eu estou supondo um círculo em duas dimensões Não vamos fazer hiperisfera agora Então eu preciso de dois floats Certo? Um para a posição em x Um para a posição em y E eu vou precisar de um raio Que também é um float Ok Então vamos lá Fazer o nosso círculo Vim Círculo.c Include Reste Vim.h E no caso de fazer um círculo Repara como tudo está ligado Ok Não faz sentido Eu dar só a posição x Ou só a posição y Ou só o centro Está tudo numa grande estrutura Então a gente usa uma instrução Chamada struct Círculo E isso aqui vai Juntar esse monte de coisas Esse monte de instruções Em uma coisa só Da seguinte forma Vamos dar uma olhada aqui Eu pego meu y do centro Meu x do centro E meu raio E eles vão estar juntinhos Em um tipo de Em um espaço contínuo de memória Que eu sei acessar pelos rótulos Está certo? Então vamos lá Eu quero o float Para x centro Para y centro E para raio E aqui eu defini Uma mini struct E eu vou lá Na minha int main E falo Eu quero um struct círculo Chamado c Então veja Quando eu declaro Que eu quero um struct círculo Que é esse daqui Eu estou dizendo Reserve espaço Para isso aqui tudo Ok E chame ele de c Assim como eu tinha Int a Opa Vamos lá Int a Eu tinha int a E eu tenho struct círculo c Ok Pessoal Mas veja Eu vou ficar escrevendo Struct círculo O tempo todo Certo? Eu posso fazer Um type def Usando esse negócio Quer dizer Eu posso fazer Type def Struct círculo E chamar simplesmente De círculo E então Eu tiro Aqui o struct Quer dizer Struct círculo É uma coisa Círculo É outra coisa Se referem a mesma coisa? Sim Mas veja Que semanticamente Estou falando De outra coisa Certo? E vamos lá Include Limits .h E agora Eu quero saber Quantos bytes Ocupa meu círculo 30f Meu círculo Ocupa Tantos bytes Que aí Agora Não vou esquecer Do meu type casting Size of Círculo E Return 0 Vamos lá GCC Traçou a círculo Opa Círculo Círculo Círculo.c E meu círculo Surpresa Ocupa 12 bytes Porque ele tem 3 floats Ok Vamos voltar Aqui no círculo E acessar Os membros Do meu círculo Ok E eu posso dizer O seguinte Meu C ponto C ponto X centro Vai ser 0 C ponto Y centro Vai ser 0 C ponto Raio Vai ser 1 Ou seja Isso aqui é uma circunferência Que eu vou Definir que ela estava Em x Igual a 0 Y igual a 0 No centro E o raio dela é 1 A circunferência Concentro 0 E raio unitário Olha que interessante Agora Eu posso Usar isso aí Para acessar Meu círculo Perfeito Pode ser que Eu queira um ponteiro Para o meu círculo Eu vou chamar de C maiúsculo O motivo disso É Que É Em geral A gente usa Uma sintaxe Diferente Ou Não uma sintaxe Mas uma Uma convenção De nomes Diferentes Quando você está falando De ponteiros Ou de Variáveis Declaradas É só para quando Você está olhando o código Você tem essa consistência Tá certo Mas não tem um jeito Mais certo que o outro Fique com o que a sua Comunidade está usando Porque senão Você vai deixar Todo mundo louco Ok Eu posso dizer Que meu c Vai apontar Para o meu Meu c grande Vai apontar Para o meu c pequeno Quando eu estou operando Nos ponteiros Eu digo C X centro Igual a zero C Y centro Igual a zero C Raio Igual a um Repara As linhas 16 a 18 Fazem a mesma coisa Do que as 22 a 24 Só que Nesse caso aqui O c é um ponteiro Se é um ponteiro Eu faço essa setinha Com o menos maior Ok E se é uma variável Eu uso o ponto Por que fizeram isso? Sintaxe do c Eu não sei Por que Especificamente Essa escolha Até porque Ficar digitando Esse traço Maior É bem chato Certo Por outro lado Está aí Em Java Por exemplo Todas as variáveis São ponteiros Então eles só usam Essa convenção Do ponto Porque eles não precisavam De ter uma variação Entre isso e isso Bem Um outro jeito De fazer a mesmíssima coisa É falar Essa coisa apontada por C Ponto X centro Recebe zero Essa coisa apontada por C Ponto Y centro Igual a zero Essa coisa apontada por C Ponto Raio Igual a zero Ok Então Desculpa O raio vai ser igual a 1 Isso Da linha 26 A 28 Também É a mesma coisa Que você está fazendo Está certo Então São três jeitos De fazer Exatamente A mesma coisa Desde que Essa condição Da linha 20 Seja satisfeita Quer dizer O C realmente Aponta O C grande Realmente aponta Para o C pequeno Beleza Bom Só que Você pode ficar enjoando De ficar Escrevendo asteriscos Para cima e para baixo Tá certo Aí a gente pode definir Um tipo Que já é um ponteiro Para struct círculo Que vai chamar Círculo Ponteiro E aí então Quando você disser Isso aqui Círculo Quer dizer Ponteiro para círculo Isso aqui vai ser Estritamente igual A círculo C Círculo com C maiúsculo Ok Então você fala Você usa Essa convenção De nomes Se tiver com letra Minúscula É a variável Com letra maiúscula É um ponteiro Para Ok E Esse código Continua Completamente Válido Beleza Bom É Assim que a gente Usa structs E é pra isso Que a gente usa structs Vamos então Fazer uma funçãozinha Que recebe uma struct Como 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 parâmetro Certo Vamos calcular aí O que a gente pode calcular Área talvez Tá Float Área Vai receber Um ponteiro Para círculo C grande Aí a gente Diz Que a gente Vai retornar Eu vou Aproximar Pi Para 3.14 Só por facilidade Então é Pi Vezes C Raio Vezes C Raio E é isso Isso aqui Vai me dar A área Do meu círculo Ok Printf Meu círculo Tem área Esse negócio aqui Ele vai Calcular A área Do círculo C É isso mesmo Não estou errando a sintaxe Não É isso mesmo E GCC Traçou Círculo 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 E repara Que ele tem Área 3.14 Óbvio Porque 3.14 Vezes 1 Vezes 1 É isso aí Agora Se meu raio Fosse Eu só Devo mudar Esse último 10 Ele vai dar Um número Bem diferente Claro Isso aqui Foi multiplicado Por 100 Porque O raio Vai ao quadrado Na área Ok Eu tenho a impressão Que eu errei Essa fórmula Mas Eu não Preciso Consertar Agora Porque A gente Não está Falando De Cálculo De Área Nesse Momento Certo É Pr Quadrado Sobre 2 Bom Depois Eu penso Nisso Tá tarde E eu não Quero pensar Nisso Agora Pessoal Bom Uma struct Serve para você Agregar Várias coisas Certo Em uma só Quer dizer Várias Variáveis Em uma Variável Só Que você Acessa Ali Pelo rótulo Tá certo Deixei Alguns exercícios Para fazer Sobre isso E É isso Então Termino aqui Essa exposição Do struct Daqui a pouquinho A gente fala De outras coisas Certo Abraço Deixei 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 Deixei